Música 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 É, vamos lá Música Cá, como que eu vou passar aquilo ali? Não lembro Há meses que eu não jogo esse jogo Ih, rapaz, esqueci a estrela, tem que pegar de volta Aaaaaaah Nossa bola Ok Tranquilo Ah, vamos lá Né, esse foi o vídeo de hoje Curto e grosso E amanhã tem mais Amanhã tem mais uma fase aí Então continue acompanhando Se não se inscreveu, se inscreve Vai compartilhando o vídeo Que amanhã tem mais, beleza? São 100 dias dessa maratona aí Falou, valeu, tchau, fui! Música Música